Oi meus amores, tudo bem? Bem-vindos a mais este vídeo aqui no Universo Bilionário. E pessoal, antes de começar, eu quero só te falar uma coisa, hein? Hoje eu não tô bom, tá? Não, não, não. Hoje o tio não tá bom, tá? Não, não tô bom. Vai voar chinelo, vai voar cadeira se for necessário, se for preciso, entender? Porque eu não tô bom. Mas por que tio, que não tá bom, porque eu não tô bom? Eu vou falar com as seguintes pessoas aqui, e se você for esse tipo de pessoa, cuidar que fecha a janela da sua casa, que o chinelo vai chegar aí. Agora mesmo vai chegar o chinelo. 32 é o tamanho, tá? O negócio é o seguinte, gente, eu tô cansado dessas pessoas que chegam e falam assim, Ai, Maitinho, sabe o que é? Eu não consigo imaginar. Eu não consigo sentir como se já fosse real, Maitinho, eu sofro por causa disso. Mas o chinelo voa, que é uma beleza, meu Deus. Nossa, eu tô de boa, tô de boa. Por enquanto, eu tô de boa, hein? Tô de boa. Tá, por quê? Você que eu falei isso, criatura cabeça de formiga, geralmente, geralmente, você é uma pessoa muito ansiosa, né? É, quer mentir pra mim aqui? Entendeu? Quer mentir pra bola de cristal que eu tenho aqui? Eu tô vendo direitinho como é que você tá aí, ó. Entendeu? Você é uma pessoa ansiosa. E como é que você usa tão bem essa ansiedade com os ensinamentos do Neville Goldard aqui? Por quê? Vai acontecer a possibilidade, né? Existe a possibilidade de acontecer alguma coisa. Aí o que você faz? Já cria uma imagem mental terrível. Catastroficamente terrível. Entendeu? O que você faz? Sofre por aquela imagem mental que você criou, como se estivesse acontecendo agora. E você tem calafrios, dá suadeira, aí perde o apetite, ou aumenta o apetite, come igual um elefante. Entendeu? Ou aquela tanta coisa e tudo mais. Aí eu pergunto, cadê? Não tá acontecendo. Você percebe que você tá utilizando o que o Neville Goldard ensina, só que pra coisa ruim. Você criou uma imagem na sua mente, você tá sentindo. Como se fosse real. E tá colhendo os frutos ruins dessa imaginação. Porque te dá essa ansiedade, essa batedeira, essa boca seca, essa tontura, esse mal-estar, essa sonolência. Entendeu? Você criatura, é só você reverter as coisas e já tem, você já utiliza esse poder, essa fé de uma forma incrivelmente poderosa. Entendeu? O negócio é você utilizar pra aquilo que faz você se sentir bem. Por que que ao invés de você ficar pensando nas coisas ruins que podem acontecer amanhã, ou semana que vem, ou ano que vem, ou daqui 30 anos, a gente já tá sofrendo. Lá em 2050 já. Entendeu? Você não forma uma imagem mental positiva e tem uma fé absoluta que aquilo já é real agora. E relaxe. E viva relaxado. Ou relaxada aí. Entendeu? Entende uma coisa. A vida tem que ser leve. Quando eu aprendi isso, tudo na minha vida mudou. Entendeu? A vida não tem que ser essa loucura, essa desgraça toda, essa, sabe, essa batedeira no coração, palpitação no tempo. Não, não tem que ser. Tem que ser leve. Quanto mais leve você consegue fazer as coisas, quanto mais leve você leva a vida, né, melhor as coisas fluem pra você. Mas a lei da atração funciona, ó, igual o ar. Entendeu? Igual a água da cachoeira lá. Normal. Entendeu? É o fluxo normal. Porque esse é o seu normal. É ter a vida maravilhosa que Deus te deu. Porque Deus é maravilhoso e não quer ver nenhum filho dele sofrer. Então, a partir de agora, quando você for imaginar aquilo que você quer, seja mais dinheiro, mais um carro melhor, um carro mais chique, né, aquela casona, aquela viagem. Ou a pessoa amada do seu lado, o relacionamento maravilhoso que você quer e tudo mais. Você vai, você não vai ficar assim, ah, eu tenho que imaginar certo. Porque não tem isso, não. Não tem isso de imaginar certo, não. Cada um imagina do seu jeito. Tá? Mas pra tirar mais dessa pressão, você vai simplesmente falar assim, eu vou brincar que eu tenho um carro X. Você quer uma Mercedes? Então você vai brincar que tem uma Mercedes. Como é que é? É uma brincadeira. Você tá fingindo. Como é que é? Vai, vai! Como é brincar de ter uma Mercedes? Como é brincar de viver naquela mansão? Como é que é? Como é brincar de ter aquela pessoa amada do jeitinho que você quer do seu lado e acordando do seu lado o tempo todo? Entendeu? Acordando com aquele bafinho lá. Entendeu? E você falando, vai, meu amor, escova os dentinhos pra gente se beijar. Como é que é? Como é que seria? Brinque com isso. O seu subconsciente, a lei da atração, não sabe se você está brincando, fingindo, imaginando ou se está vivenciando a realidade. Ele apenas pega, a lei da atração apenas pega aquele sentimento que você está emitindo e faz com que aquilo se torne mais e mais frequente. Cada vez mais real na sua vida. Então, brinque, o seu trabalho é brincar. Se você não consegue brincar, não, aí está feio mesmo. Não, aí eu vou fazer um certificado pra você, tá bom? E eu vou colocar lá, a senhora ou o senhor cabeça de formiga, não tem jeito mais. Não, aí não tem jeito. Aí é só enviando lá pra Plutão, pra Marte e deixar lá um tempo, entendeu? E depois buscar, porque, gente, é uma brincadeira, né? Você não sabe brincar. Deixa a sua mente correr de forma leve, tranquilo. Seja tranquilo, seja tranquila. Brinque que você é uma pessoa rica. Brinque que você é uma pessoa milionária. Você fica brincando aí quando você está assistindo filme. Deixa eu te falar uma coisa. É uma brincadeira isso aí. É uma diversão. É um entretenimento. Mas só que você não precisa ficar dependente de Netflix ou das novas séries, dos novos filmes, lá pra você ficar, sabe, entrando nesse mundo de entretenimento. Não, você tem a sua mente aí limitada. Então, tô num teste, nada pra fazer. Vai lá pro seu quarto. Fecha a porta. Entendeu? Vai lá pra cozinha. Vai pra garalho. Entra dentro da geladeira. Se for preciso, entendeu? Entra dentro do seu carro. Entra dentro do tambor. Da piscina. Em cima da antena para a bola. Não tem problema. E vai brincar com a sua mente. Vai aprender a cultivar pensamentos e sentimentos positivos. Brincadeiras mentais que façam você se sentir bem, criatura. Tudo tá dentro de você. Quando você aprende isso de verdade, quando você aprende isso realmente, as coisas ficam muito mais leves. As coisas ficam muito mais, a vida fica mais gostosa de se viver. Entendeu? E olha, se você caiu nesse vídeo aqui, eu tenho certeza que você tá querendo melhorar a sua vida. Eu acho, eu acho. Não sei. Mas eu acho que a sua situação financeira não tá do jeito que você quer. Então, se você gosta do meu conteúdo, você sabe que eu só passo coisa de qualidade pra vocês aqui. E eu tenho algo que vai transformar a sua vida financeira, igual tem transformado a vida de muitas pessoas aqui inscritas aqui do canal. Tá legal? Clica aqui no primeiro link da descrição. Por quê? Porque lá você vai aprender, você vai assistir o vídeo e vai aprender como que você pode ganhar de mil reais até quatro mil reais por mês, no mínimo, apenas trabalhando pra grandes empresas como o Google, o Facebook, o YouTube, a Netflix, LinkedIn, a Apple, grandes empresas. Ah, mas eu não tenho experiência. Ah, mas eu não sei vender. Não precisa ter experiência e não precisa vender nada. Você vai apenas fazer o que é passado pra você lá. E a cada vez que você faz algo simples, você pode fazer do seu computador ou do seu celular, você recebe. Essas empresas te pagam. Tá legal? E o melhor, tá? E o melhor. Você é pago em dólar. Sabe quanto que tá o dólar aí, né? Esses dias eu postei aqui pra vocês. É só olhar os outros vídeos aqui. Uma moça que fez um trabalho de uma hora e meia, duas horas por aí, ganhou nada mais, nada menos que 308 dólares. Gente, o que que é isso? 308 dólares. Só isso? Só isso? Faz as contas aí. 308 dólares dá algo em torno de mais de 1.500 reais. Mais de 1.600 por aí. Hoje, nesse dia que eu tô gravando aqui. Entendeu? Então é algo simples que qualquer pessoa pode fazer. Pessoas que querem trabalhar em casa, sem experiência e sem ter nenhuma habilidade em vendas, porque não precisa vender nada. É algo muito simples. Se eu for explicar o que você vai fazer aqui, vai ficar muito longo o vídeo. Então clica aqui no primeiro link da descrição pra você conhecer um pouco mais. Mas seja rápido. Seja rápida. Porque as vagas são limitadas. Isso é algo exclusivo que os brasileiros estão descobrindo, estão começando a trabalhar com isso. E quanto mais você demora, mais chance de você perder a sua vaga e perder essa renda maravilhosa e que poderia ser sua. Poderia não, vai ser sua. Tá legal? Clica aí pra você conhecer. Um grande abraço do tio. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau. Obrigado.